Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Marlon Ribeiro, mais conhecido como Mr. M. dos Concursos. Eu sou servidor público estadual, eu sou oficial do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul. E também tenho esse canal onde eu divulgo diversas dicas e técnicas de estudo para concurso público e a gente conversa sobre tudo no universo de concurso público e também de serviço público. Porque, na verdade, como servidor eu tenho a obrigação de ser um ótimo servidor e prestar um bom serviço para a comunidade e para a sociedade. Então, nada melhor do que a gente conversar com você que está estudando para ser servidor público também. Ter isso em mente, de que a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser um ótimo servidor, eficiente naquilo que a gente faz, é isso que eu defendo e falo sempre. E um dos assuntos que eu trago é a reforma administrativa. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre os pontos controversos dessa reforma. 90% dela é completamente fora de noção, onde nós temos 10% sim que podem ser usados, que eu acho também que deve ser alterado. Mas a população em si, a população leiga, que não tem entendimento de leis e de... apenas tem conhecimento falso da política, inclusive, tem sido enganada por uma falácia do governo. O governo agora que está, eu não sou nem a favor de um partido nem de outro. Eu acho que todos os governos, de tempos em tempos, vem tentando sempre reforçar de que o servidor público é responsável por uma crise que, na verdade, não é o servidor, que já existe uma falta de cobrança de os megas e outras empresas milionárias, continuam se negando e os governos abrem vista grossa a isso, porque não é lucrativo para o governo mexer contra essas pessoas de alto poder. Então, basicamente, é isso. E a culpa recai sempre que, ah, o servidor público tem que haver economia, eficiência, e realmente tem que haver eficiência, mas nós não podemos, com essa reforma administrativa, com a pseudo-eficiência, passar da forma como está. Mas hoje o vídeo é um pouco mais curto, que eu quero colocar apenas uma nota da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Não sou eu que estou falando, não é um servidor público que está falando, mas é a OAB que está falando de uma forma, se posicionando contra essa reforma administrativa da forma como ela está, e é exatamente como eu me posiciono contra a reforma da forma como ela está. Alguns pontos são positivos, mas 90%, acho que de 70% a 90% são bem negativos e vão contribuir para que a sociedade continue sendo roubada de forma mais fácil pelos maus gestores. Acho que essa reforma privilegia os maus gestores, porque se fosse para fazer um serviço público eficiente, já tem formas de fazer, já existe possibilidade de fazer uma lei para isso, e nunca foi feito, nunca teve intenção nenhuma, nenhum político de fazer uma lei onde pudesse regulamentar o maus servidor público, pudesse ser mandado embora. Não existe, não foi. Está na condição que pode haver essa avaliação de desempenho, mas desde 88 ninguém, ninguém se preocupou em fazer isso. Agora com essa pseudo-reforma administrativa, querem realmente dizer que o maus servidor público agora vai ser posto para fora, mas a gente sabe realmente que pode acontecer da forma como está, é de que aquele que contrariar o seu chefe, ou aquele que politicamente não estiver do lado de um prefeito, por exemplo, vai sofrer grande perseguição, como já acontece em algumas prefeituras, mas não pode ser mandado embora. Hoje o que acontece, se você não é do partido prefeito, talvez ele coloque você num lugar ruim, mas a gente sabe que a partir de agora só vão provavelmente ficar aqueles que compactuem com algumas coisas do mau gestor. Não estou falando do bom gestor, mas como a gente mora no Brasil, você tem que dar essa realidade, a gente mora no Brasil, esse plano aí é perfeito, talvez fosse para a Suíça, não sei, algum outro lugar do mundo, mas tipo Brasil, eu tenho que dizer que ainda existem maus gestores, existem políticos que desvinham dinheiro, existem licitações fraudadas, não sei se vocês verificam isso, eu acho que não tem isso, só tem em outros lugares, não é no Brasil que acontece isso, mas, bom, como é no Brasil que nós vivemos, então, essa reforma é muito perigosa. E eu vou colocar aqui a opinião não minha agora, neste momento, mas da OAB, que eu acho que é muito importante, que é um órgão nacional, tá? A Comissão Nacional de Educação Pública e a Comissão Especial de Direitos Administrativos da OAB Nacional vem estruturando o debate institucional com a participação da sociedade civil organizada de instituições do setor público e privado, de comunidade acadêmica, cadê? Pulou aqui, ó. E das comissões de advocacia pública das seccionais da OAB sobre a reforma administrativa. O objetivo é qualificar a proposta em tramitação no parlamento e sugerir emendas que adequem efetivamente o projeto da reforma administrativa ao desejo de aprimoramento da administração pública. Exatamente, cara. Tem que colocar algo que... E fazer emendas. Isso aqui não tem como passar do jeito que tá. Dentre as principais preocupações da Comissão Especial de Direitos da OAB e das entidades da advocacia pública são o comprometimento da independência técnica das carreiras de Estado, bem como a precarização dos vínculos com a administração pública. Exatamente. A proposta como ainda está não entregará eficiência, modernização e economia prometidas. Pelo contrário, identificam-se vários espaços para captura privada do setor público, até mesmo em setores estratégicos de Estado. A preocupação geral também diz respeito a aspectos como o histórico de patrimonialismo na administração, que a gente já viu acontecer, né, antigamente. E a estabilidade como forma de preservar a atuação dos bons servidores. É o que eu falo. Porque o discurso de modernização e redução de gastos não pode esconder os riscos de enfraquecimento do Estado Democrático e Direito, com a deformação do serviço público, que merece, sim, ser aprimorado, mas não arruinado. Exatamente. Aprimorado sempre, mas arruinado da forma como está, uma mentirinha para a sociedade, mentirinha para a sociedade, né? Não pode passar. Neste contexto, a OAB nacional, como instância propulsora de amplo envolvimento da sociedade civil organizada, deve abrir espaço para a construção de alternativas que tornem a PEC 32-2020 efetivamente funcional e condizente com os princípios da administração pública, com destaque para a importância do concurso público, da estabilidade no serviço público, da definição condicional do que sejam as carreiras típicas do Estado, e da incompatibilidade do denominado vínculo de experiência com a atuação no poder público, e os riscos jurídicos, sociais e econômicos da precarização do serviço público, temas de central relevância e que precisam ser debatidos e aprimorados, a partir daqueles compromissos público-normativos já traçados pela Constituição de 1988. Brasília, 18 de junho de 2021, Felipe de Santa Cruz Oliveira Skarletsky, presidente do Conselho Federal da OAB, Marcelo Terti Silva, Conselho Federal da OAB de Goiás, presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública, José Sérgio da Silva Christoffman, Conselho Federal da OAB Santa Catarina, e presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo. Está aqui a nota da OAB, que realmente é uma nota muito consciente de alguém que não é servidor público, mas que trabalha diretamente os advogados com todas as engrenagens do direito, de como funciona o serviço, de como é importante um serviço público independente de política. Eu não falo aqui de política, o que eu falo aqui é de um bom serviço à população. Já tem meios de se fazer uma lei onde que o mau servidor seja penalizado. E o mau servidor é uma exceção. A grande maioria de servidores públicos que existem são servidores comprometidos com o seu serviço. Eu que trabalho no MP vejo isso, são servidores, são promotores que trabalham fora de horário para poder cumprir com as suas funções, que trabalham a horário que for necessário, um plantão urgente, para fazer com que você, cidadão, tenha um bom serviço público, assim como eu vejo em vários órgãos. Eu tenho contato aqui com diversos servidores, diversos tribunais, seja policiais, que a gente trabalha com concursos, a gente tem amigos que passaram, e que são ótimos servidores públicos. Agora, o mau servidor, uma exceção, vai fazer com que se troque totalmente a forma como que se faz, para pseudamente ter uma eficiência na administração, porque não é isso que vai trazer. Vai trazer realmente, tirando a estabilidade do servidor, que é aquele que pode fazer o seu serviço de uma maneira que não vai ser penalizado por fazer o bom serviço. Entendem? Vocês entendem muito bem. Quem está aqui no canal tem essa consciência de que realmente essa reforma, da forma como está, não vai trazer uma eficiência no serviço público, mas vai abrir uma porta para que maus gestores possam, a seu bel prazer, conseguir mais e mais influência política em toda a engrenagem de uma prefeitura, ou na engrenagem de um sistema estadual ou até federal, como pode acontecer. Então, gente, assim, essa é a opinião da ordem, a OAB, Ordem de Advogados do Brasil, nacional, uma nota. E eu aqui apenas venho ler essa nota e colocar que realmente a gente precisa se movimentar. A gente precisa, como associação de servidores, de concurseiros, seja o que for, de trazer para a sociedade que não é a reforma do jeito que está, não está sendo para a eficiência do serviço público, mas está sendo uma forma de que os gestores tenham maior facilidade para que consigam fazer aquilo que a gente não quer, que isso acontece há anos, que é influenciar, poder fazer as coisas ocorrendo da forma como eles querem, não da forma como tem que ocorrer, da forma certa. Entenderam? Eu vou fazer um vídeo, esse aqui ficou até longo, mas eu vou fazer um vídeo completo sobre os pontos negativos e os pontos favoráveis, que são poucos, mas tem pontos favoráveis da reforma administrativa para que a gente tenha mais embasamento ainda para falar para as pessoas que não têm a consciência, que acreditam nessa mentirinha que está sendo contada de que com a reforma administrativa vai haver uma eficiência maior no serviço público. Tá bom? Então, a gente saindo do nível macro, federal, para o municipal, a gente vê o quanto complica isso, principalmente em nível municipal. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque acima de tudo aqui, eu estou para me comprometer, estou para dar a minha palavra e para falar. Pode ser, tem cursinhos que estão se falando, sim, estão mencionando, estão lutando com a reforma. Agora, tem cursinho que não está nem aí, está só pensando em vender curso e não falar nada sobre isso e não está nem aí. Então, eu estou aqui para dar cara a tapa e falar, olha, eu sou contrário, acho que vai acontecer isso, tem que passar uma reforma, mas não da forma como está, tem que mudar bastante para ser aprovada no parlamento. Então, essa é a minha opinião e se você está junto comigo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que tenha entendimento de que essa reforma é necessária, mas não da forma como está. Tá? Então, a gente precisa debater, dialogar e que as emendas sejam feitas para que o serviço público possa continuar podendo ser exercido como uma forma digna, eficiente, cada vez mais eficiente, concordo, mas que não seja utilizado de política no meio de um serviço onde a gente preza pela sociedade e não por interesses de A ou B, partido A ou B, mas o interesse social como um todo, que é do cidadão brasileiro, cidadão estadual do Rio Grande do Sul onde eu trabalho, ou cidadão municipal da prefeitura de quem trabalha numa prefeitura. Tá bom? Inscreva-se no canal, um grande abraço e fiquem com Deus, Deus no controle sempre!